Olá você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso tópico de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá comigo pessoal, olha só. Gente, vamos conversar agora sobre um avanço histórico, tá bom? Que a nossa responsabilidade do Estado no Brasil passou. A responsabilidade no Brasil, gente, do Estado não foi sempre presente. O Estado não sempre respondeu pelos atos que pratica, pelos danos que causa terceiro em nossa história legislativa, nossa história do ordenamento jurídico brasileiro, não. Inclusive a gente parte inicialmente lá das raízes da nossa legislação brasileira, a gente parte de uma teoria pessoal, onde havia uma irresponsabilidade estatal, isso mesmo. A teoria da irresponsabilidade estatal, gente, era a teoria por meio do qual o Estado não respondia de jeito nenhum por danos que causava terceiros. O Estado causava danos a terceiros e não respondia. De forma alguma. Não respondia por quê? É importante lembrar, pessoal, que quando a gente lembra lá dos primórdios de Estado, né, que a gente tem em nossa mente, em nossa memória, a gente vai lá pra ideia do Estado em que nós temos uma monarquia, por exemplo. Lembra da monarquia? Lembra que na monarquia, gente, eu tinha um Estado e que esse Estado, ele tinha um representante, tinha um governante que era o rei. E o rei, meus amigos, a família real, o rei, ele nada mais nada menos era do que o representante de Deus na Terra. Era assim que a monarquia tradicional entendia, né? A família real é aquela família, a elite da sociedade, a elite, aquela pessoa que está com a coroa na cabeça é porque é um representante divino. Era assim que entendíamos sendo uma monarquia tradicional. E nessa ideia, como é que eu vou responsabilizar esse representante, hein, gente? Como é que eu vou responsabilizar esse governante por danos que são causados a terceiros se o cara é representante de Deus? Se o cara tem uma representação, é uma representação divina na Terra? Não tem como. Eu vou responsabilizar Deus? Não tem como. Então, nós partimos, no primeiro passo era esse. Era uma irresponsabilidade estatal. O Estado podia causar danos a qualquer pessoa, mas nunca era responsabilizado. E a gente avança, chegando nas legislações do século passado, a gente vem para um Código Civil que teve muita importância na nossa história brasileira, que é o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, gente, ele já passa a prever uma responsabilidade estatal, mas a responsabilidade do Estado, de acordo com o Código Civil de 1916, era uma responsabilidade subjetiva. Então, o Estado respondia de maneira subjetiva pelos danos que causassem a terceiros. Então, para que haja a responsabilidade, para que houvesse a responsabilidade do Estado nesse caso, nesse tempo, na época de 1916, era necessário que a gente tivesse uma conduta, dano, nexo de causalidade e o elemento subjetivo culpa. Só que o nosso ordenamento jurídico foi mudando e já quando a gente chega na Constituição Federal, pessoal, de 1946, a gente já tem a adoção da responsabilidade civil objetiva do Estado e essa responsabilidade objetiva se mantém na nossa Constituição atual de 1988 e se mantém no nosso novo Código Civil de 2002, que mantém a responsabilidade objetiva do Estado. E essa manutenção, essa previsão da responsabilidade objetiva, na Constituição Federal, está no artigo 37, parágrafo 6º. No Código Civil de 2002, está no artigo 43. Olha primeiro o que diz a Constituição. Ela diz assim, ó. As pessoas jurídicas de direito público e aquelas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurados de direito de regresso no caso de culpa ou dólar. É uma disposição muito parecida com o que diz o Código Civil. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, nessa qualidade, que causam danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dólar. É muito parecido, tá? A primeira diferença que a gente tem que entender aqui é o seguinte. A responsabilidade civil objetiva na Constituição Federal, ela tem a previsão de que seja, de que abarque a PJ de direito público e a de direito privado prestadora de serviço público. O Código Civil não foi tão abrangente. O Código Civil foi mais restrito. Então, no Código Civil ele fala apenas da PJ de direito público. Mas, enfim, isso não... O fato do Código Civil trazer apenas a PJ de direito público, isso não exclui a PJ de direito privado prestadora de serviço público dessa regra, não, porque tá previsto na Carta Magna, na Carta Maior, que é a nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja. Essa responsabilidade civil objetiva, ela vai ser atribuída tanto ao Estado, que é a PJ de direito público, mas também a pessoas privadas que prestam serviço público. Aqui podem entrar, Jeff, fundações públicas, aqui podem entrar empresas estatais, mas aqui também podem entrar empresas privadas. Por exemplo, concessionárias de serviço público. A empresa, por exemplo, de distribuição de energia elétrica. Aqui no meu estado, na Paraíba, a empresa é uma empresa privada que faz o trabalho de distribuição de energia elétrica. Perceba, essa empresa é privada. É uma PJ de direito privado, mas ela presta serviço público. Então, os atos que os empregados dessa empresa, que causam danos a terceiros, esses danos causados a terceiros por empregados dessa empresa no exercício da função, geram a responsabilidade objetiva para a empresa e não subjetiva. É objetivo. Lembra que eu falei para você no início da aula passada? No Brasil, a regra é que a responsabilidade civil é subjetiva, mas nesse caso, da PJ de direito público e da PJ de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetivo. Então, essa empresa que presta serviço público, mesmo que ela seja uma empresa privada, ela vai responder por meio de uma responsabilidade objetiva. Tudo bem? Beleza? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade aqui, eu já até já frisei isso daqui com você, né? O agente público, o ato praticado pelo agente público só vai gerar responsabilidade para o Estado se esse ato é praticado no exercício da função de agente público, independentemente se é dentro ou fora do horário do expediente, esse ato que causa dano a terceiro, causar o terceiro, causar esses danos que causam a terceiros assegurar direito de regresso. Professor, como é que a gente entende que esse parágrafo sexto do artigo trinta e sete está trazendo uma responsabilidade objetiva? Ora, porque você não vê aqui no artigo trinta e sete parágrafo sexto a exigência de configuração de culpa ou dolo. Veja, ele traz, você percebe, a leitura faz com que você perceba que exige a conduta que exige o dano e exige o nexo. Qual é a conduta, professor? As PJs de direito público ou direito privado prestador do serviço público respondem pelos danos que seus agentes causam a terceiros. Veja, quem causa o dano aos agentes? Então eu tenho uma conduta, eu tenho uma conduta. Essas pessoas jurídicas aqui, elas vão responder pelos danos que os agentes causam, então tem uma conduta. Existe o dano? Tem, ó. Ele fala o dano aqui, ó. Responderão pelos danos que forem causados, então ele fala do dano. E o nexo de causalidade? Olha aqui. Causarem a terceiros. Então responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É um dano que o agente causa. Causa é o nexo. É um dano causado pela conduta do agente, então é o dano causado pela conduta do agente. Esse causa traz o nexo de causalidade. Cadê o dólar ou culpa? Não tem. Ah, professor, ele fala de dólar ou culpa aqui. Esse dólar ou culpa aqui, gente, é do direito de regresso, que eu vou explicar já já. Mas não é da responsabilidade da pessoa jurídica. Tudo bem? Antes de avançar, tem um ponto que era pra ter falado na aula passada, mas eu esqueci. Eu lembrei agora, passou batido, que é esse aqui, ó. Esse daqui. Essa observação. Eu coloquei no slide, mas eu esqueci de falar pra você na aula passada. A respeito dessa conduta, a gente falou, até reforcei agora há pouco, que não importa se o agente tá dentro ou fora do horário definiente. Não importa. O que importa é se ele age na qualidade e agente público. Isso aí tá perfeito. O que a gente precisa entender, pessoal, também sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que gosta muito de cair em prova, que é sobre policial que utiliza a arma da corporação na folga. Gente, olha que interessante. A gente conversou que um policial ou qualquer tipo de agente público, que na folga age na qualidade de agente público, a responsabilidade por esses danos é do Estado, mesmo que esse agente esteja de folga, mas é porque esse agente agiu na qualidade de agente público, no exercício da função pública. Então a responsabilidade é pro Estado. Se ele causasse um dano sem ser no exercício da função pública, a responsabilidade era dele, pessoal direta. Mas como foi no exercício da função pública, a responsabilidade do Estado. Mas quando eu falo sobre arma da corporação, tem uma diferença importante pra gente entender aqui. Gente, o policial tá de folga, pega a arma da corporação, utiliza e causa dano em terceiro. Essa responsabilidade vai pro Estado? Gente, no caso que o agente policial utiliza uma arma da corporação e causa dano com essa arma em terceiro, a responsabilidade será objetiva do Estado, independentemente se ele agiu na qualidade de agente público. Isso é muito importante. Como assim, professor? Vamos falar um exemplo típico de prova. O cara é policial, estava em uma festa e se envolve em uma briga. Ele não tá fazendo nada como agente público. Ele tá em uma festa, bebeu todas, se envolveu em uma briga. Uma briga qualquer. Sacou a arma da corporação, deu um tiro na pessoa. Pergunta, ele agiu como agente público, gente? Ele agiu, policial agiu pra evitar um assalto, pra evitar um crime, pra perseguir um bandido? Não! Ele não agiu como agente público. Mas o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento consolidado nesse sentido. Que mesmo sem agir como agente público, nesse exemplo que a gente conversou, uma briga, ele se envolveu em uma briga, mas causou um dano utilizando a arma da corporação. Mesmo assim, a responsabilidade é do Estado. Mesmo que não tenha agido explicitamente na qualidade da agente público, mas o fato de ter utilizado a arma da corporação faz com que ele traga essa responsabilidade pra o Estado e não pra ele diretamente. Tudo bem? Beleza? Maravilha! Podemos avançar agora nos nossos próximos pontos. Ok. Analisando aqui o trecho da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6, o que traz a teoria da responsabilidade civil objetiva pra o Estado. É importante a gente entender a relação, pessoal, que vai existir entre o Estado e entre a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Tá bom? Como assim, professor? Vamos lá. Vamos entender primeiro aqui, vamos entender primeiro aqui, quando o serviço é prestado pela própria PJ de direito público. Então vamos supor, gente, que a administração direta prestou um serviço, ou praticou um ato qualquer, ou autarquia praticou um ato qualquer, ou uma fundação pública autárquica de direito público praticou um ato qualquer. Se esse ato causa dano a terceiro, de quem é a responsabilidade? É uma responsabilidade objetiva e primária do Estado. A responsabilidade do Estado... Do Estado quem? Da própria PJ de direito público. É uma responsabilidade do Estado da própria PJ de direito público objetiva e primária. Por exemplo, a União... Causou dano a terceiro. A União é o quê? Uma PJ de direito público. A responsabilidade do Estado, que nesse caso Estado, em sentido amplo, eu estou falando da União, a responsabilidade da União nesse caso vai ser quem? Nesse caso da União, a responsabilidade dela vai ser objetivo e primária. Porque foi ela que praticou o ato, então ela responde de maneira objetiva. Nesse caso, que a própria União praticou esse ato, por exemplo, a própria PJ de direito público praticou o ato, eu tenho sobrando aqui, vai sobrar algum tipo de responsabilidade para alguma PJ de direito privado? Não. A PJ de direito privado não tem nada a ver com isso. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Outro exemplo, INSS, Autarquia Federal, PJ de direito público. INSS praticou um ato, causou dano a terceiro. A responsabilidade do Estado, nesse caso, vai ser o próprio INSS, que é a própria PJ de direito público. A responsabilidade do INSS, nesse caso, vai ser objetivo e primária. Responsabilidade objetiva do INSS e primária do INSS. O INSS tem personalidade jurídica própria, então ele vai responder pelo seu ato. Tudo bem? Agora, vamos supor, gente, que eu tenho um serviço que é prestado por uma PJ de direito privado prestadora de serviço público. Vamos para um exemplo típico de uma concessionária privada. Uma concessionária de serviço público que é uma empresa privada. A distribuidora de energia elétrica, por exemplo. Se essa distribuidora de energia elétrica causa dano a terceiro, se a distribuidora de energia elétrica causa dano a terceiro, a responsabilidade objetiva e primária é da própria distribuidora de energia elétrica, da própria PJ de direito privado. A responsabilidade é primária daquela pessoa que praticou o que causou o dano, que praticou o ato gerador do dano. Mas vejam só, pessoal, quando o dano é causado por uma PJ de direito privado prestadora de serviço público, o Estado vai ter uma responsabilidade objetiva e subsidiária. Subsidiária, gente, é uma responsabilidade que vai ser imputada ao Estado apenas se a PJ de direito privado não tiver mais bens para serem executados. Entrou em falência, não tem bens para ser executado, a gente vai executar o Estado. Então a PJ de direito privado causou dano, a concessionária causou dano. A gente vai entrar com a ação judicial contra a concessionária. Eu não escolho entre ela e o Estado. Não é solidária, é subsidiária. Então eu vou entrar contra a concessionária. Entro com a ação, ganho a ação, só que a gente não consegue executar essa ação, essa sentença na concessionária porque ela não tem bens a serem executados, por exemplo. Não tem dinheiro, não tem bens, não tem como marcar a dívida. Aí nesse caso a gente transfere a responsabilidade para o Estado. O Estado vai ter uma responsabilidade, nesse caso, subsidiária. Qual é o Estado, professor? Qual é o poder público que vai responder nesse caso? É o poder concedente. É o poder concedente. Ora, quem é o poder concedente? É a União, é o Estado, é o município? Ah, foi uma empresa que transporta e público, transporta e público coletivo, urbano, municipal. Então o poder concedente nesse caso é o município. Então o município vai ter uma responsabilidade subsidiária. Ficou claro? Então vai depender do serviço público que nós estamos falando, da pessoa jurídica, da concessionária de serviço público que nós estamos falando. Beleza? Então cuidado com essa relação, tá? O Estado responde pelos atos que praticar, de maneira objetiva, de maneira primária. Mas se for uma concessionária de serviço público, essa concessionária responde de maneira objetiva e primária. apenas se não houverem bens a serem executados, aí a responsabilidade subsidiária vai para o Estado. Ok? Beleza? Subsidiária é supletiva, tá? Somente responde se o titular da obrigação não tiver condições de responder. Algumas posições do Supremo a esse respeito, pessoal, sobre essa relação do Estado, da PJ e do direito privado. Primeira coisa que devemos entender que, no caso de dano sofrido por não usuário do serviço público, a concessionária de serviço, ela vai ter uma responsabilidade objetiva, isso é muito importante, muito interessante a gente analisar, tá, gente? Porque a Constituição Federal, você vê aqui, ela diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público têm responsabilidade objetiva. Aí a gente se faz a pergunta. Tudo bem, vamos supor um ônibus. O cara tá lá dirigindo, o motorista dirigindo um ônibus, público, público não, perdão, transporte público municipal, coletivo urbano. O cara deu uma freada, tinha lá uma pessoa que tava, ônibus lotado, por exemplo, a pessoa não tava nem conseguindo segurar nas barras do ônibus. O ônibus freou de maneira brusca, a pessoa foi lá, levou uma queda e bateu a cabeça, teve um dano, um corte aqui, sofreu um dano. O Estado, ele responde, nesse caso, a pessoa jurídica de direito privado responde? A empresa de ônibus vai responder nesse caso. De maneira objetiva? Sim, de maneira objetiva. É uma PJ de direito privado, prestadora de serviço público, causou dano a terceiro. Então a empresa de ônibus responde de maneira objetiva e primária. O município só vai responder de maneira subsidiária. Mas a primária é da própria empresa de ônibus, tá? Tranquilo. Essa pessoa que foi vítima, que eu falei pra você, ela é usuária do serviço público, então não tem problema nenhum. Mas o ponto que eu vou falar agora é onde gera polêmica, onde a prova pode querer te pegar. Se o dano praticado pela concessionária de serviço, gente, for um dano praticado contra o não-usuário do serviço. Acontece o quê? O dano é praticado contra uma pessoa que não é usuária daquele serviço público. O que é que vai acontecer? Vamos supor, mesmo exemplo, o cara tá lá, ó, motorista do ônibus, transporte coletivo público, urbano, municipal, tá lá dirigindo a cidade. E aí tem uma pessoa atravessando a faixa, atravessando a rua na faixa de pedestre. A pessoa está atravessando a rua na faixa de pedestre. O ônibus foi lá, ó, atropelou a pessoa. E aí? Vai ter responsabilidade objetiva ou subjetiva? Como regra, falei pra você várias vezes que a responsabilidade no Brasil é subjetiva. Mas nesse caso que eu acabei de falar, o dano praticado pela concessionária em um não-usuário do serviço se encaixa no parágrafo 6º do artigo 37, tornando, portanto, uma responsabilidade objetiva, sim ou não? Sim! O dano causado pela PJ de direito privado, prestadora de serviço público, meu amigo, esse dano, ele vai gerar responsabilidade objetiva perante um usuário ou não usuário do serviço. Não importa se é usuário ou não usuário. Assim determinou o Supremo Tribunal Federal. Não precisa ser usuário. O dano causado em não-usuário também vai gerar responsabilidade do objetivo dessa empresa. Empresas estatais e exploradoras de atividade econômica estão inclusas nessa regra? A resposta é não. A primeira resposta foi sim. A segunda resposta é não. Gente, a Constituição é clara. Pessoa jurídica, prestadora de serviço público. Se eu tenho uma empresa estatal, ela compõe um Estado, compõe a administração pública, mas ainda assim, ela não presta serviço público. A empresa estatal exploradora de atividade econômica, tá? Porque existe um estatal que presta serviço público. Mas se eu estou falando de um estatal que é exploradora de atividade econômica, ela não cumpre aquele requisito constitucional de prestação de serviço público para ter contra si a responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, elas não vão responder dessa forma. Elas não respondem de acordo com essa regra da responsabilidade civil do Estado, porque elas não são prestadoras de serviço público. Elas são exploradoras de atividade econômica. Tudo bem, pessoal? Nesse caso, elas respondem de acordo com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor. Possa ser, inclusive, que a depender da relação que esteja configurada entre essa pessoa jurídica da atividade econômica e um cliente, possa ser até que a gente tenha uma responsabilidade objetiva, mas pautada no CDC, no Código Civil, e não na Constituição, no parágrafo 6º do artigo 37. Tudo bem? Então, as estatais que estão inclusas no parágrafo 6º do artigo 37 são apenas aquelas que prestam serviço público. Aqui, exploram atividade econômica e não estão inclusas. Outra jurisprudência importantíssima é sobre tabelião de cartório, tabeliãs e registradores oficiais. Gente, essa jurisprudência, ela gosta muito de cair em prova. E ela vai dizer assim, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o direito de regresso contra o responsável, no caso do idolo ou culpa, sob pena de improbidade. Eu quero te fazer algumas observações aqui nessa decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal. Algumas observações para a gente entender algumas coisas aqui. Vejam só. Primeiro, o tabelão de cartório, ele é um agente público delegado, assim como o concessionário do serviço público. Ele é um agente delegado. Como agente delegado, gente, ele deveria, pela lógica, se equiparar ao concessionário. E o tabelão de cartório, pela lógica, ele deveria responder de maneira objetiva e primária. Porque nós teríamos, nós teríamos, pessoal, um dano causado por um agente de um cartório, por exemplo, um empregado de um cartório. Esse dano causaria, esse ato causaria dano à terceira e esse terceiro deveria entrar com ação judicial contra o próprio cartório. Contra o tabelião, contra o registrador. E não contra o Estado, porque o tabelião, o cartório, ele está fora do Estado. É um serviço extrajudicial. Então, nesse caso, meus amigos, pela doutrina, entendia que o tabelião, ele deveria seguir a mesma regra da concessionária de serviço público. Ou seja, responderia de maneira objetiva, pelos seus atos, e só iria essa responsabilidade para o Estado de maneira supletiva, de maneira subsidiária. Mas o Supremo decidiu que não. O Supremo, ele equiparou o tabelhão de cartório a um agente público integrante da estrutura do Estado. Então, o Supremo entendeu o seguinte, olha, se o tabelhão de cartório, mesmo estando fora da estrutura do Estado, mas se o tabelhão de cartório causa danos a terceiros, esse dano, quem vai responder não é o cartório. O que vai responder é o Estado, diretamente. Foi assim que decidiu o Supremo. Então, a decisão é essa. O Estado, que Estado? Esse que delegou o serviço. O Estado que delegou o serviço. O poder público que delegou o serviço para esse tabelião. Que delegou a ele a possibilidade de prestar o serviço que ele presta de serviços oficiais. Então, o Estado responde de maneira objetiva, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros. Assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos do aulo culpa. Então, segue a mesma regra constitucional. E o Estado vai responder aqui pelo ato do tabelhão. O tabelião é como se fosse um agente, um servidor do Estado. Não é, na prática. Mas, para esse caso específico da responsabilidade civil, o Supremo entendeu que a gente deveria considerar dessa forma. Tá bom? Beleza? Beleza? Gente, outra coisa importante. Ele fala assim, assentado o dever de regresso, a gente conversou sobre isso na Constituição, a gente vai conversar mais sobre esse direito de regresso, é quando o Estado vai cobrar do causador do dano essa responsabilidade. Assentado o dever de regresso contra o responsável, no caso do aulo culpa, sob pena de improbidade administrativa. Isso quer dizer o seguinte, o Estado, o Estado, ele deve, quando é condenado, o tabelião causa um dano na terceira, o terceiro entra com ação contra o Estado. O Estado, gente, quando é condenado por um ato praticado pelo tabelião, se esse tabelião agiu com o do aulo culpa, o Estado deve entrar com ação regressiva, ou seja, o Estado deve cobrar desse agente tabelião o dano que sofreu. Ah, o Estado aqui teve que pagar a indenização de 100 mil reais. Se o tabelião agiu com o do aulo culpa, depois que o Estado é condenado, ele pode cobrar de maneira regressiva do tabelião esse prejuízo. Essa é a ação regressiva, que a gente vai conversar sobre ela de maneira mais enfática aqui. A jurisprudência do Supremo diz assim, olha, o Estado deve entrar com direito de regresso contra o tabelião sob pena de improbidade. Isso significa o seguinte, se o responsável do poder público não ingressar com essa ação regressiva, se o poder público responsável, o agente público responsável de ingressar com essa ação regressiva contra o tabelião, se ele se omitir, se ele prevaricar, ele vai sofrer uma ação de improbidade administrativa. É isso que diz a decisão do Supremo. Muito interessante, a ação regressiva nesse caso, portanto, ela é obrigatória. Então, repito, o agente público responsável do poder público, ele deve entrar com a ação regressiva, deve promover essa ação regressiva contra o tabelião. Se ele não promover a ação regressiva, esse agente público responde por improbidade. Outra posição do Supremo, meus amigos, esse também está caindo muito em prova, embora seja até curioso a banca cobrar, mas está caindo muito em prova, que é o seguinte, o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoas jurídicas de direito privado quando os exames são cancelados por indícios de fraude. O que é que isso significa, gente? Uma banca de concurso, ela teve que cancelar o concurso porque teve indícios de fraude nesse concurso, aí cancelou o concurso, anulou as provas, anularam as provas. Beleza. O Estado responde? Responde. Mas nesse caso, o Estado responde de maneira subsidiária, porque a responsabilidade primária, no caso, vai ser da banca organizadora. Então, o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoas jurídicas de direito privado quando cancelados por indícios de fraude. Então, o Estado... Primeiro, quem responde? Teve indício de fraude no concurso. Quem responde? A banca. Se a banca não tiver mais grana para ser executada, para pagar as dívidas, aí essa responsabilidade pula para o Estado. Tudo bem? Beleza? Então, quatro posições do Supremo que eu quis trazer aqui para vocês, que são posições que costumam cair muito em prova de concurso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos avançando, portanto, e vamos tratar desse esquema que vai te ajudar demais a fazer diversas questões de prova. Analisa comigo, pessoal. Como é que funciona a responsabilidade civil? Como funciona a responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade do Estado e do agente público? Primeiro, nós temos a seguinte dinâmica. O agente público, ele prejudica um particular. Prejudica como? Causando dano. Você pode até substituir esse prejudique aqui. Causa dano. O agente público, ele causa dano a particular. Prejudica. Causa um dano a particular. O particular, gente, muito cuidado com o que eu vou te falar, ele não pode entrar com ação direto contra o agente público. Não pode. O particular, ele não pode entrar com ação direta contra o agente público para cobrar do agente público. Por quê? Porque no exercício da função, nós temos uma teoria, meus amigos, que chama-se teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Essa teoria nos diz, pessoal, que os atos praticados pelo agente público no exercício de suas funções são imputados ao órgão ao qual ele faz parte. Então, o agente público, ele pratica o ato causando dano a terceiro, mas se ele está no exercício da função, ele não pode ser demandado diretamente. A responsabilidade do Estado, a gente já conversou sobre. E essa sistemática, pessoal, de impossibilidade de o agente público responder diretamente na ação é chamada pelo Supremo Tribunal Federal de dupla garantia. O Supremo entende o seguinte, olha, isso é uma dupla garantia. Primeiro, é uma garantia para o próprio agente público. É uma garantia primeiro para ele. Por quê? Porque ele vai ter uma certa tranquilidade de que ele pode praticar os atos no exercício da função pública, que ele não responde diretamente por esses atos. Então, ele pode ter a certeza que ele pode praticar atos, mesmo que esses atos venham a causar danos a terceiro, mas ele está resguardado, pelo menos inicialmente, ali de sofrer uma ação direta. E é uma garantia também para o próprio particular, para a própria vítima, para o próprio terceiro. Por quê? Porque ele, quando sofre o dano, ele sabe o que vai cobrar do Estado. E é mais fácil, gente, o Estado ter recurso financeiro para pagar do que do agente. Se esse dano for um dano de, por exemplo, 30 mil reais, possa ser que esse agente não tenha patrimônio de 30 mil reais para pagar esse dano. Possa ser. Mas o Estado certamente vai ter, não vai? O Estado certamente vai ter. Embora no Estado você possa ser que demore um pouquinho, né, pessoal? Se ultrapassar o valor do RPV, aí essa decisão judicial vai ser paga por meio de precatório, mas você vai receber. Então, é uma garantia para o particular de que ele vai ter o dinheiro dele. Ele vai receber aquela grana. Embora demore, mas recebe. Tá bom? Então, essa é a teoria da dupla garantia, nos termos do Supremo Tribunal Federal. Enfim, o agente público causa dano ao particular, que não pode entrar com a ação judicial direta contra o agente. Esse particular tem que ingressar com a ação judicial contra o Estado. O Estado que vai pagar. E se o Estado não for condenado, tá tudo certo. O Estado não foi condenado, acabou aqui a relação, já era. Agora, se o Estado for condenado, gente, aí a gente verifica o seguinte. Lembra, essa responsabilidade do Estado, esse ingresso de uma ação judicial do particular contra o Estado, é uma responsabilidade responsabilidade objetiva. E a gente sabe que a responsabilidade objetiva não precisa de comprovação do dólar ou culpa. Agora, no caso de condenação do Estado, esse Estado, ele vai entrar com a ação regressiva contra o agente público, que é o direito de regresso. Só que essa ação regressiva, esse direito de regresso, só vai acontecer se o agente público agiu com culpa ou dólar. Nos termos do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição. Se o agente público não agiu com culpa ou dólar, não vai haver responsabilidade regressiva. Então, meus amigos, a responsabilidade regressiva do agente público é uma responsabilidade... 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 subjetiva. Olha que interessante. Repito. A responsabilidade do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, tá? Estado ou PJ de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. A responsabilidade dessa PJ perante a vítima é objetiva. Mas o Estado só pode entrar com a ação regressiva contra o agente público se esse agente público agiu com culpa ou dólar. Portanto, concluímos, logo, que a responsabilidade regressiva é subjetiva. Qual é a responsabilidade do Estado? Objetiva. Qual é a responsabilidade civil do agente? Subjetiva. Portanto, se o Estado for condenado, gente, por uma conduta sem culpa ou dólar, um agente público praticou uma conduta lícita no exercício cumprimento do dever legal, por exemplo, o Estado responde por esse dano, mas não poderá entrar com a ação regressiva contra o agente público. Então, o Estado vai pagar sozinho. Não vai poder entrar com a ação regressiva contra o agente. Tudo bem? Lembro de uma coisa. Essa responsabilidade do agente público aqui, regressiva, apenas regressiva de maneira subjetiva, ela vai ser do agente público, do agente público e até os seus sucessores no limite do valor da herança. Essa responsabilidade, ela vai chegar até os sucessores do agente no limite do valor da herança. Então, esse agente público causou um dano de 80 mil reais, por exemplo. colocar aqui pra você. O agente público causou um dano de 80 mil, só que ele morreu, deixou de herança, herança, ele torrou o dinheiro, era um cara irresponsável, torrou todo o dinheiro que ganhou, deixou apenas 50 mil de herança. Nesse caso, os sucessores respondem apenas por esses 50 mil, que foi a herança recebida pelos sucessores. Ah, professor, mas o Estado foi condenado em 80 mil e não 50. Então, nesse caso, o Estado perde 30 mil reais porque a herança foi só 50. O Estado foi condenado em 80. Só que o servidor público, ele causou o dano e no meio da ação judicial morreu. Deixou de herança 50 mil reais. O Estado consegue entrar com ação judicial para executar os 50? Consegue. Se for com culpa ou dólar, a conduta do agente. E os 30 mil? O Estado perde, não tem jeito. O Estado vai perder. O Estado não pode, pessoal, invadir o patrimônio dos herdeiros, dos sucessores. Isso não pode acontecer. Eu não posso invadir o patrimônio dos herdeiros porque no Brasil a gente tem aquela regra que a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? Então não pode... Não. Quem vai pagar é a herança deixada pelo próprio agente. Então quem paga acaba que nem são os sucessores. É o próprio agente porque é a herança que ele deixou. Então os sucessores respondem até apenas o limite do valor da herança. Tá bom? Outro ponto importante pra gente conversar é sobre denunciação à lide. Não é possível que haja. O que é denunciação à lide? Gente, já houve uma discussão jurisprudencial a esse respeito e essa discussão era no seguinte sentido. Olha, o Estado ele tá sendo processado pelo particular, pela vítima. Então nessa mesma ação judicial, na mesma ação judicial, o Estado ele poderia chamar o agente público pra ajudá-lo a responder e formar com ele um lides consórcio passivo. Pra que o agente público auxiliasse o Estado nessa ação judicial e pra que se fosse o caso, se o Estado for condenado, o Estado na mesma ação já iria cobrar do agente público essa essa nessa ação regressiva. Então veja, a denunciação à lide seria o Estado denunciar, entre aspas, o agente público na ação judicial. Eu estou, eu e o Estado, estou sofrendo uma ação judicial, estou sendo réu de uma ação judicial, aí eu olho pra o Estado e falo, e falo, olho pra o agente público e falo assim, agente público vem cá ó, eu tô sofrendo a ação judicial, você vem aqui, vem aqui, venha participar dessa ação judicial pra gente resolver tudo em uma só ação. Isso seria denunciação à lide. Não é possível, tá gente? Não é possível porque a doutrina e jurisprudência entendem que a denunciação à lide iria trazer pra esse processo aqui ó, pra essa ação judicial, discussão de culpa ou dolo, que não é cabível. Iria trazer discussão de culpa ou dolo porque o agente público só responde se foi com culpa ou dolo. Então se eu trouxesse o agente público pra essa ação judicial, a gente ia ter nessa ação discussão de dolo ou culpa, o que não pode acontecer, porque o Estado vai responder independentemente do dolo ou culpa. Então são duas ações separadas. O Estado responde se for condenado, se for condenado apenas, aí ele vai tentar cobrar do agente público se este agente agiu com dolo ou culpa. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Maravilha pessoal, com isso daqui passamos aí de 36 minutos de aula, mas já dá pra gente entender algumas questões, tá? Vamos responder algumas questões que tratam sobre o tema e são questões que já falam sobre as jurisprudências que a gente viu agora há pouco. FGV diz assim, ó. José é servidor público ocupante de cargo efetivo de técnico de nível superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa. E no exercício da função, José praticou o ato ilícito que, com nexo causal, causou danos materiais a Davi. Então gente, houve conduta, José praticou um ato ilícito, houve conduta, houve dano, causou danos e houve nexo causal porque a banca explicitamente falou. Nem precisava, tá? Porque o simples fato é ela dizer praticou o ato que causou o dano, já é o nexo, mas enfim, ela quis deixar de maneira expressa. Então existe a responsabilidade do Estado aqui, tá certo? Que Estado, professor? José é ocupante de cargo efetivo de técnico de nível superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa. Então olha os elementos na nossa cara aqui, ó. Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, ele estava no exercício da função, no exercício da função, e tem os três elementos aqui, praticou o ato, o nexo causal e o dano. Perfeito. Ele causou dano a Davi, usuário do serviço, inexistindo qualquer causa de exclusão. Então vai ter responsabilidade. No caso em tela, eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada por Davi em face de quem? Quem deve sofrer ação judicial, gente? A literária diz assim, Secretaria de Segurança Pública. Gente, eu já disse que está errado, sabe por quê? A Secretaria de Segurança Pública, vou até anotar aqui pra você. A Secretaria de Segurança Pública é um órgão público. Órgão público, gente, ele é desprovido de personalidade jurídica. Então nesse caso, eu não posso dizer, atestar de maneira segura e certa, parque a Secretaria de Segurança Pública que vai responder. Embora, se você acompanha esse nosso curso de direito administrativo desde o início, você viu lá na aula de organização administrativa, que uma Secretaria de Segurança Pública é um órgão, é um órgão público autônomo. E o órgão público autônomo, ele pode ter capacidade processual, ativo ou passivo. O órgão público autônomo, como é causa das secretarias e dos ministérios, eles são órgãos que têm capacidade processual, mas eles, então eles podem ter essa, demandar em ação judicial. Porém, 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 essa não é uma regra, é exceção. Então eu não posso atestar de maneira, ah, a Secretaria de Segurança Pública vai responder, tá bom? Mas vamos continuar a questão letrada disso. Outro erro, com base na responsabilidade subjetiva. Não, gente. A responsabilidade aqui é objetiva, não é subjetiva. Por que seria subjetiva? É responsabilidade do Estado. É objetiva, tá? Sendo necessário comprovar, não. Não é necessário comprovar, não. Não é necessário comprovar. Professor, o que é elemento... A prova falou, professor, em elemento subjetivo. É necessário provar o elemento... O que é elemento subjetivo, hein? Gente, elemento subjetivo é justamente a culpa ou dolo. Então se a sua prova falar, deve provar o elemento subjetivo, elemento subjetivo é isso, tá? É provar a culpa ou dolo. Nesse caso não precisa, porque é uma responsabilidade civil do Estado. Então é uma responsabilidade objetiva. E deverá responder... Opa! E essa pessoa, esse agente José, deve responder em ação regressiva, deve, caso haja a condenação da secretaria, se ele agiu com culpa ou dolo. E isso aí sim, né? A responsabilidade, no que se refere aqui a responsabilidade regressiva, não há problema. Letra D. Secretaria de Segurança Pública, eu não posso afirmar isso com certeza. Aí ele fala... Objetiva, tá certo. Sendo desnecessário comprovar elemento subjetivo na conduta de João, que não está sujeito a ação regressiva. Tá errado. Ele está sujeito a ação regressiva sim, se agiu com culpa ou dolo, né? Tem que averiguar a culpa ou dolo, mas tem que... A questão alternativa teria que mencionar. Ele vai ter responsabilidade se agiu com culpa ou dolo. Nesse caso, está dizendo que não vai ter ação regressiva nenhuma. Tá errado. Letra C. A responsabilidade é de João? Já está errado, gente. A responsabilidade não pode ser direta de João. Não. Teoria da dupla garantia, tá? Teoria da dupla garantia. Com base em responsabilidade subjetiva? Não. Não, não, não. Tudo errado aqui. Letra D. Olha só. A letra C é mais bizarra ainda, porque ela diz que João tem uma responsabilidade direta e João queria entrar com a ação regressiva contra o estado alfa. Olha só que bizarro. Tá errado. A letra D diz assim. A responsabilidade do estado alfa, tudo bem, com base na responsabilidade subjetiva. Aí tá errado. Não é necessário comprovar dolo ocupa, não. Tá? Não é necessário, não. Ele ainda diz que João não está sujeito à ação regressiva. Tá errado também. Sobrou a letra E. O estado alfa vai ter a responsabilidade, perfeito, com base na responsabilidade objetiva, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, certo, não precisa provar o dolo ocupa na conduta de João, que deverá responder, João deverá responder em a ação regressiva, tá certo, caso haja a condenação do referido estado e o agente tenha agido com dolo ocupa, perfeito. Letra E é o nosso cabarelo. Tudo bem? Vamos para mais questões. Questão Sebráspia, que diz assim, ó, para o item direto. O estado, ele foi condenado ao pagamento de indenização a particular por ato culposo praticado por tabelião. Opa! Ato culposo praticado por tabelião. Nessa situação hipotética, o agente estatal competente tem a obrigação de ingressar com a ação regressiva em desfavor do tabelião, na pausa. Lembra da posição do Supremo que a gente viu sobre o tabelião de cartório? Quando o tabelião pratica um ato que causa dano a terceiro, quem responde? O estado, e foi o que aconteceu aqui, ó, o estado foi condenado ao pagamento da indenização. Já foi condenado o estado. Beleza. E aqui a questão está dizendo que o tabelião praticou um ato culposo. Aí a pergunta, o tabelião responde regressivamente? O tabelião, vamos para esse esqueminha aqui, ó. O tabelião, nesse caso, faz as vezes de agente público. O tabelião praticou um ato que causou dano a particular. O particular ingressou com a ação contra o estado. O estado deve entrar com a ação regressiva contra o tabelião apenas se o tabelião agiu com culpa ou dolo. É o caso da questão. A questão diz, ó. A questão diz. Ato culposo do tabelião. Nessa situação hipotética, o agente estatal competente tem a obrigação de ingressar com a ação regressiva em desfavor do tabelião? Sim. Causador do dano ao particular? Sim. Tem que ter a ação regressiva. Sob pena da caracterização de improbidade, perfeito. Sob pena de improbidade. Já que o direito de regresso é indisponível e obrigatório. Certíssimo. Nesse caso, o direito de regresso é indisponível. Por quê? Porque o estado não pode dispor desse direito de regresso. Ele tem que entrar com a ação regressiva. E obrigatório, sim, porque ele é vinculante. Ele tem que ingressar com a ação regressiva se o tabelião agiu com culpa ou dolo. Então tá certa a questão. Questão FGV aplicada no exame da ordem. Ela diz assim, ó. Márcio é policial militar do estado ômega aí. Ao longo de suas férias, em movimentada praia no litoral do estado alfa, durante festa quem se encontrava a paisana, envolvesse em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação. Gente, se foi com a arma da corporação, nem precisa ter sido na qualidade de agente público. Foi com a arma da corporação. Acabou. Que sempre portava e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediato. Mirtes, mãe de Bernardo, pretende ajuizar uma ação indenizatória em decorrência do evento. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Gente, a ação indenizatória, letra A, não poderá ser ajuizada em face do estado, à medida que o fato ocorreu no estado, no território do estado alfa. Olha aqui, que bizarro. Márcio é policial do estado ômega. De um estado. Agora, a festa que ele estava era no estado alfa. Gente, isso não há importância nenhuma nisso. Quer dizer que o estado ômega só responde se o seu agente público praticar um ato dentro do seu território? Não. Se o agente público praticar um ato fora do território, seja no exercício da função pública ou, nesse caso, de arma da corporação, o estado ômega vai se responsabilizar. Não tem problema nenhum contra isso, tá? Então, tá errado aqui. Não. Poderá ser ajuizada sim. Nada a ver essa justificativa. Mesmo sendo em outro estado, o ômega vai ser responsável. A ação deverá ser ajuizada em face da União, que é competente para promover a gente. Pelo amor, tá tudo errado aqui. A União, coitado, não tem nada a ver com a história. Ela não responde, não. Nem ela é competente para a segurança pública, né? A segurança pública, como regra, é de competência dos estados. Então, tá errado. E mesmo se fosse ela, o ato foi praticado, o dano foi praticado por um agente do estado ômega. Não tem nada a ver com a União. A legitimidade passiva do estado ômega, certo. Legitimidade passiva quer dizer que o estado ômega vai responder à ação judicial. Vai ser réu da ação judicial, sim. Considerando que Márcio tinha posse de arma da corporação em decorrência da qualidade de agente público. Perfeito. Letra C é o gabarito, seguindo a jurisprudência do Supremo. Letra D. O estado ômega deve responder civilmente pela conduta de Márcio, já que o ordenamento jurídico apátrio adotou a teoria do risco... Esse é o erro, tá, gente? Tava quase tudo certo aqui. Mas aqui tá errado por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, ele não adota a teoria do risco integral. A teoria que nós adotamos aqui é a teoria do risco administrativo, que eu vou falar com você na próxima aula sobre ele. Não é o risco integral, tá, gente? Por isso está incorreta aqui a nossa letra D. Questãozinha Sebrásp. O estado tem responsabilidade subsidiária por danos materiais causados a candidatos em concurso público, organizado por PJ de direito privado no caso de cancelamento de provas por indício de fraude. Mas uma jurisprudência do Supremo tá certíssima. Eu trouxe nessa aula de hoje, pessoal, várias questões... Tivemos aqui cerca de quatro questões nessa aula de hoje. Ah, professor, foram tantas questões. Geralmente a gente não trabalha tantas questões nesse curso teórico, porque você tem aqui no TEC milhares, milhões, milhões de questões de concurso público pra você treinar. Mas eu queria trazer aqui pra vocês essas questões, porque vocês veem que são questões que realmente cobram essas jurisprudências. O entendimento doutrinário é jurisprudencial. Veja, isso daqui, responsabilidade subsidiária do Estado no caso de fraude em concurso organizado por pessoa jurídica de direito privado. Jurisprudência do Supremo. Aqui foi o quê? Aqui, arma da corporação, jurisprudência do Supremo. Aqui, tabelião, jurisprudência do Supremo. Então, são jurisprudências que realmente caem em prova de concurso, por isso eu quis trazer aqui pra você. Tudo bom pra você ver que realmente são cobrados em prova de concurso. Uma aulinha mais longa, chegamos a quase 50 minutos de aula. Eu espero que não tenha sido uma aula enfadonha, eu espero que você não tenha achado que tenha sido uma aula longa demais, apesar de ter sido um tempo um pouco maior, tá bom? Olha, se você pôr com dúvida em qualquer ponto aqui da nossa aula, eu deixo aqui à sua disposição o meu Instagram, arroba prof.prunulira. O meu Instagram, gente, ele vai servir como um meio de consulta, tem várias dicas pra você ir lá, pra você consultar, e também pra você mandar a sua dúvida, tá certo? Valeu demais, um forte abraço, a gente se encontra na próxima aula.